No Rio de Janeiro são 18 horas. Olá, sou José Carlos Cataldi, sempre pensando em você. Qual o verdadeiro papel da universidade? Simplesmente formar alunos? Pós-graduá-los? Doutorá-los? Ou quem sabe a universidade tem para com a comunidade também princípios e deveres importantes a partir do universo de conhecimentos que congrega? Pois bem, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, está propondo ensinar às pessoas, empresários, o público em geral, relações de consumo. Isso é muito bom. Vem ao encontro do que nós fazemos aqui neste programa que tem por propósito difundir cidadania e o Código de Defesa do Consumidor. Mas como a universidade vai fazer isso? É um programa de educação à distância que você vai conhecer ao longo do programa de hoje que começa, como sempre, aqui no Pátio da Cidadania atendendo as pessoas que procuram a nossa ajuda. E a nossa atenção prioritária logo aqui na abertura do programa e outras que eu acho que esse programa tem uma validade incrível e a gente tem muito prazer em estar participando dele. Por essas e outras, eu acho que o papel cidadão da universidade é fundamental. A Universidade Federal do Rio de Janeiro vai lançar um curso à distância, aliás, está lançando já aqui no programa, né, essa professora? Professora Cristina Aguenauer, que é professora de ensino à distância da UFRJ, está aqui conosco. E o Brasil inteiro vai poder acessar porque é democratizado através da rede de informática, através da página www.latec.ufrj.br, que daqui a pouquinho vai aparecer na sua tela para você poder anotar e passar a acessar. Está aí, ó. É a página da internet. Agora, professora, é um curso que permite ao público em geral acessar as informações do código e também permite ao empresário que tenha boa vontade e queira acertar, experimentar a excelência, é ou não é? Exatamente, exatamente. Ele é dividido em dois blocos. O primeiro, nós focamos o código, entender o código, interpretar o código, saber a filosofia do código. O segundo momento é voltado para o atendimento ao consumidor, para prevenir situações como essa. E se não conseguiu prevenir, o que fazer quando aconteceu a falha? Quer dizer, como corrigir? Vamos ver o que a nossa equipe de reportagem vai mostrar a respeito do curso que a UFRJ está apresentando. Vamos rodar o VT para o povo de casa, ver como é que vai funcionar esse curso. Roda lá. Cristiano Werneck trabalha em uma instituição financeira. Há dois anos, ele assumiu o cargo de gerente. Desde então, Cristiano vem procurando cursos para se aperfeiçoar. Mas para um profissional ocupado, o problema é a falta de tempo. Para atender profissionais como Cristiano e empresas que visam melhorar a qualidade do atendimento, a Universidade Federal do Rio de Janeiro está lançando o curso à distância via internet sobre direitos dos consumidores. O tempo hoje em dia é uma coisa que está cada vez mais apertado. E a disponibilidade de um curso desse via internet realmente é bastante interessante porque às vezes você não precisa nem se ausentar do seu local de trabalho. É um horário de almoço ou um dia que você talvez possa encerrar suas atividades mais cedo e você pode estar consultando, entrando na internet. Realmente isso aí é uma coisa bastante interessante que é você poder a qualquer momento do dia, a qualquer hora, a qualquer dia da semana, independente de ser um dia útil ou não, você poder estar se atualizando com o mercado. A questão do ensino à distância via internet, ele diminui muito os custos. É já aprovado, comprovado, que os custos de treinamento para uma empresa que tenha funcionários em todo o Brasil, cerca de 70% dos custos envolve viagem e hospedagem. Então, nesse caso, a empresa não precisa ter esses gastos. O funcionário fica, quer dizer, fica na sua posição de trabalho, no estado em que ele está trabalhando. Ele não precisa se ausentar das suas funções. Então, ou seja, a economia é muito maior do que esse 70%. O curso oferecido pelo Laboratório em Tecnologias da Informação e Comunicação da UFRJ foi elaborado por uma equipe multidisciplinar. Nós temos os especialistas de conteúdo, especialistas na área de direito, especialistas na área de atendimento, de marketing, de comunicação, e especialistas da área de pedagogia, que vão trabalhar na formatação do material para adequar a estratégia de ensino à distância via internet. Durante o curso, que tem duração de 20 horas, os alunos são monitorados por tutores. Através de e-mail e contato telefônico. Eu, através da plataforma Quanto, eu vejo o acesso do aluno, se ele está acessando com frequência. E se ele não tiver, eu mando e-mail, eu telefono, eu pergunto como é que ele está, se ele está tendo alguma dificuldade no conteúdo, dificuldade de acesso. Apesar do conteúdo genérico, o curso pode ser adaptado, dependendo das necessidades de cada profissional ou empresa. O laboratório tem uma equipe de pesquisa que pode customizar esse curso, buscando exemplos práticos de uma empresa ou até da realidade dos consumidores, para ter uma aplicação prática desse código. Então a gente pode ver no curso que o mínimo para você construir uma imagem positiva, sua empresa ou você, prestador de serviço, é você respeitar o que está no código. E a partir disso, você vai buscar, com algumas dicas na área de excelência no atendimento, você vai buscar formas de superar as expectativas para ter um consumidor satisfeito e fiel. A lei de consumo, ela não veio para beneficiar o consumidor, ela veio para equilibrar essa relação. Então, muitas vezes, o fornecedor não tem consciência do como é que ele pode agir para obter o êxito nessa relação de consumo. Esse curso tem esse objetivo. Muito boa essa iniciativa. Parabéns, eu estou aqui. Agora, eu penso sempre nos outros, não penso em mim, não. Por isso que o programa é pensando em você. Por isso, eu vou lhe fazer uma pergunta que não é propriamente para mim, porque quinta-feira é feriado e eu vou trabalhar, porque o programa vai ser ao vivo. Aliás, você que está aí em casa, venha ao Pátio da Cidadania, porque aqueles que reclamam que o programa, às vezes, é difícil por causa da hora de trabalho, quinta-feira é feriado, nós vamos estar aqui atendendo, você pode chegar às duas horas da tarde, fazer sua inscrição e participar. Mas muita gente já pode aproveitar esse feriado para acessar a página. Funciona feriado? Funciona. De madrugada também. Madrugada eu já posso. Madrugada eu já posso, porque aí eu estou livre e vou lá. Mas vamos mostrar para o pessoal como é que funciona no computador, professora? Porque, realmente, eu acho que isso vai ser muito bom. E eu até vou pedir à direção da TVE, quem sabe, para a gente botar aqui na página do Pensando em Você, um banner que a pessoa possa clicar da nossa página e já acessar também a página de vocês. Se for possível, a gente... É possível. Está certo. Vamos mostrar então para o pessoal de casa como é que vai funcionar? Você pode ver aqui, é o projeto gráfico do curso, né? Nós temos aqui a barra de navegação e você tem três formas de navegar. Uma é de página para frente e para trás, passo a passo. A outra é pelo índice. Índice de conteúdo. Então, você escolhe o tema. Nós temos três módulos. O primeiro, conhecendo o código. O segundo, a aplicação do código. E o terceiro, excelência no atendimento. Então, você pode navegar, escolhendo pelo índice, pelo tema, ou pelo tipo de conteúdo que nós temos. Por exemplo, os sites da área, o glossário, as dúvidas, os textos para leitura. Porque o material, ele não é somente na internet. Então, você tem momentos em que você interrompe a internet e você lê um texto. Isso aí para também não fazer mal para a vista. Se você ficar 20 horas ligado no computador, é muito complicado. Então, nós temos essa pedagogia. E aqui dentro você tem o conteúdo, vai fazendo as leituras. Cada aluno vai seguindo o seu ritmo próprio. Então, se ele fizer quatro horas num dia, está ok. Agora, aqui a pessoa conhece o curso, mas para fazer o curso realmente, tem que acessar a página e fazer um login. Ele tem que fazer uma inscrição e ele vai receber uma senha. Aí, com essa senha, ele faz o login. A senhora quer mostrar mais alguma coisa ou a gente já pode voltar? Já está bom. Já está bom. Então, vamos voltando, porque tenho certeza que as pessoas de casa vão querer ter acesso a essas informações. vão poder fazer o curso. A página é www.latec.ufrj.br. Está aí na sua tela para você já poder acessar. Já pode acessar agora? Pode acessar agora. Que maravilha. O pessoal vai poder fazer esse curso e os empresários vão ter oportunidade também de experimentar padrões de excelência a partir desses conhecimentos. Muito obrigada. Obrigado a vocês. E vamos ver se a gente fecha mesmo essa história da pessoa que acessar a página do Pensando em Você através de um banner poder chegar também de imediato até vocês. Nós podemos fazer um link. Eu queria dar um outro endereço. É www.fac.ufrj.br Porque o nosso laboratório, inclusive ele está ali na tela já. Ele é vinculado à Faculdade de Administração da UFRJ. Está certo. Professora, muito obrigado. Muito obrigada. Foi uma honra para mim estar aqui. E parabéns à UFRJ por essa iniciativa que vale para o Brasil inteiro, minha gente. Você, de qualquer lugar do nosso país, pode fazer essa inscrição e participar do curso.